Olá, bom dia! 2021 chegou! Hoje, segunda-feira, dia 4 de janeiro, ainda reunindo as notícias importantes agora no comecinho do dia. Bom, 2021 chegou embalado por festas, aglomerações em todos os cantos do país e, apesar do fechamento de praias e proibição de eventos pelas prefeituras, o que se viu foi respeito às medidas de isolamento, de controle da Covid e a fatura, pelo comportamento, virá nos próximos dias, semanas, segundo os especialistas. Hoje, São Paulo sai da fase mais rígida da quarentena, o comércio reabre na volta da fase amarela após o Estado registrar uma piora nos índices da pandemia nas últimas semanas. Ainda assim, foram registradas muitas festas, aglomerações nesse período, muitas promovidas pelo próprio presidente da República. Jair Bolsonaro, que retorna hoje à Brasília, passou o Réveillon no Guarujá, no litoral de São Paulo, e promoveu aglomerações até dentro d'água. Pressionado a dar respostas na economia e iniciar, de uma vez, a vacinação contra a Covid-19 no país, o presidente começa o segundo tempo do seu mandato com a expectativa de tirar do papel uma reforma ministerial. Especulada há meses, a mudança é aguardada por aliados que passaram a integrar a base do governo no Congresso e cobram agora espaço dentro do Executivo. Os próximos dois anos são fundamentais para Bolsonaro pavimentar aí um caminho à reeleição de 2022. Falando de vacina, um britânico de 82 anos se tornou a primeira pessoa do mundo a ser vacinada com a dose da Universidade de Oxford, fora da fase de testes. Essa vacina começou a ser aplicada pelo governo do Reino Unido hoje, e aqui a Fiocruz quer vacinação neste mês, após a liberação da Anvisa. A agência autorizou a importação já de 2 milhões de frasquinhos, de doses, mas o pedido de uso ainda não foi feito. Enquanto isso, também estamos vendo outro movimento, o das clínicas particulares, que negociam a compra de outra vacina, que é a de um laboratório indiano chamado Barat Biotech. A gente vai ouvir falar muito dessa farmacêutica a partir de agora. A Covaxin teve o seu uso emergencial na Índia aprovado neste domingo e ainda depende de um aval técnico também para ser usado no Brasil. O governo, que tem patinado no programa de vacinação, agora pode também perder testes de Covid que estão encalhados naquele galpão aqui em Guarulhos, em São Paulo. São 6 milhões, mais de 6 milhões de doses que tiveram a validade estendida pela Anvisa, mas o Ministério da Saúde continua com dificuldades para distribuir todos eles no Sistema Único de Saúde. Ao todo, o Brasil já registra 196 mil mortes por Covid. Devemos, infelizmente, atingir 200 mil mortes ainda nesta semana até domingo. E para fechar, vamos falar de outra notícia, que não é a vacina, mas tem a ver com a história do Estadão, que completa hoje 146 anos de fundação. Tem acelerado um processo de inovação digital durante a pandemia e tem um fato curioso lembrado hoje no Estadão, que é que a Covid não foi a primeira pandemia vivenciada pelo Estadão na história. Na década de 10, 1910, a gripe espanhola deixou toda a chefia do jornal doente. E numa certa noite de 1918, em que não havia ninguém para fechar a edição, coube a mulher, que então era freelancer do Estadão, assumia a tarefa com mais alguns colegas que conduziram a redação até que a equipe se restabelecesse. São diversas histórias, em tantos anos, do Estadão à frente, com independência, e levando um bom jornalismo imparcial para todo mundo aí. Eu volto amanhã com mais uma edição do Eldorado Expresso, desejando também um 2021 ótimo para todos vocês. Até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho